Estouro Xandom que hoje vai ter, chameias enfeitas pra ir pro rolê se tiver solteira e quiser colar Vamos brindar, vamos brindar, até o dia amanhecer Estouro Xandom que hoje vai ter, chameias enfeitas pra ir pro rolê se tiver solteira e quiser colar Demorou aqui a noite que tá Nós troca o dia pela noite, mas nós não é que problema De rolê na quebrada, os novinha oriçada querendo esquema Só porque eu tô bem cajado, tô cheio de ouvidola Meu bolso tá um aquário cheio da de seis das rolas De ornete ou megane, de seja ou bobolinho O importante é ter dinheiro, gastar bem sem simpatia Sabe por que DJ João? Estouro Xandom que hoje vai ter, chameias enfeitas pra ir pro rolê se tiver solteira e quiser colar Estouro Xandom que hoje vai ter, chameias enfeitas pra ir pro rolê se tiver solteira e quiser colar Vamos brindar, vamos brindar, até o dia amanhecer Estouro Xandom que hoje vai ter, chameias enfeitas pra ir pro rolê se tiver solteira e quiser colar Demorou a querer nós quitar Nós troca o dia pela noite, mas nós não é que problema De rolê na quebrada, os novinha oriçada querendo esquema Só porque eu tô bem cajado, tô cheio de ouvidola Meu bolso tá um aquário cheio da de seis das rolas De ornete ou megane, de seja ou bobolinho O importante é ter dinheiro, gastar bem sem simpatia Sabe por que, DJ João? Estouro Xandom que hoje vai ter, chameias enfeitas pra ir pro rolê se tiver solteira e quiser colar Seu rovó aqui é na citar Raça, raça, sessiz e cavum que ponto né Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque